Daqui Panac, especialista em tênis, faz os comentários do circuito ATP. que veio dar uma canja para nós aqui no circuito sênior. Mark, como é que você vê a importância do circuito sênior para o pessoal que começa a jogar, já com certa idade, que vem para o circuito de maniolinha e começa aqui na região? Eu acho que o circuito sênior é a maneira mais divertida de você praticar um esporte e você fazer novos amigos e ter uma vida saudável. O tênis é um esporte para toda a vida. O circuito de sênior, o ambiente do torneio sênior é espetacular. São todos amigos de todas as categorias, idades, depende disso. Todo mundo joga junto, todo mundo gosta junto e é muito legal, todo mundo curte. Vai ser bom as pessoas novas virem até para poder ver como o ambiente é legal e também ver, claro, nas categorias mais fortes, jogadores que, de certa maneira, jogaram pelo Brasil, representaram o Brasil, jogadores que, alguns que já foram profissionais, já tiveram participação no torneio da ATP, fora do Brasil, veram um bom tênis. Então, eu indico, acho sensacional. Além do Rio de Janeiro, você tem a expectativa de jogar em outra etapa? Estamos em Fortaleza. É, eu andei andando, olhando o calendário, são dez etapas e mais um Masters. Eu sempre procuro ver, porque eu tenho alguns compromissos lá no Sport TV. Então, esses eventos no Sport TV, realmente, eu não posso me ausentar. Mas eu procuro, sempre olho os calendários para tentar casar, né, com os compromissos profissionais para poder viajar, porque eu adoro. Eu acho muito legal. Esse do Rio eu sempre jogo, porque eu fico em casa. Mas eu procuro jogar sempre. Eu gosto muito de viajar para Curitiba, Fortaleza, eu tenho família em Fortaleza. Fortaleza, Brasília, Porto Alegre, são torneios sempre sensacionais. Legal. Para agora, para sair do tênis profissional, do tênis amador, como é que está o nível do tênis profissional? Como é que estamos para a Olimpíada? Qual é a sua expectativa? Bom, em relação à Olimpíada, acho que a gente tem muita coisa a ser feita ainda, né? A gente não precisa, antes de ter o material humano, a gente precisa ter um local. Vamos ter um centro de treinamento para aí a gente formar, ter o material humano para a Olimpíada. Infelizmente, o tempo cada vez vai ficando mais curto, né? Falta quatro anos, estamos agora às vésperas de Londres, daqui a pouco já é a Olimpíada aqui no Rio. Então, torcei que a CBT, junto com os seus patrocinadores, consiga ir rapidamente, né? Achar, fazer um projeto, já existe um lá em Balneário Camboriú, para a gente tentar formar novos talentos e o Brasil fazer um bom papel na Olimpíada. Em relação aos veteranos e os profissionais, eu acho legal, porque mesmo a gente, eu que acompanho bastante o tênis profissional, algumas coisas, é até difícil de entender isso, mas todos sentem medo, né? Todos prendem o braço, mesmo no veterano, no profissional, a gente tem um febre, um nadal, num ponto importante, dá aquela vacilada, no veterano também tem isso, vê um ficar mais nervoso, aí xinga, fala alto. Eu acho legal isso, guardadas, claro, as devidas proporções, de nível, obviamente, de força, mas é legal ver que alguma coisa tem em comum, né? Todo mundo treme, todo mundo vibra, todo mundo se diverte, e isso é muito legal, em todas as categorias, em todas as faixas da área. Legal, valeu, obrigado, abraço, até a próxima. Sempre que quiser. Valeu, obrigado. Parabéns. Parabéns.